Olá crianças, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Marina e estamos de volta para nossa aula de língua portuguesa. Estamos falando sobre ortografia e acentuação. Na aula anterior nós vimos um pouco sobre as suas classificações, sobre sílaba tônica, sílaba átomos e vimos quanto a sua tonicidade existe uma classificação. Vimos quando o som da sílaba tônica mais forte está na última, nós vimos que é a classificação é oxítonas. Também vimos quando a sílaba é a penúltima é paroxítona e quando é a antepenúltima é proparoxítona. Então nós vimos um pouco sobre isso, agora nós vamos antes da gente começar a gente ver mais regrinhas eu quero te convidar a assistir um vídeo bem legal. Assiste comigo aí na telinha. e faz um acento na tônica de umas palavras. Mas se as regras eu não lembro, estudar é o que eu precisava. se a palavra é oxítona e me ganha é o emes. Se tem S ou não, não esqueça então, o acento ela tem. que falta me faz um acento na tônica de umas palavras. Mas se as regras eu não lembro, estudar é o que eu precisava. se a palavra é o que eu precisava. Sendo uma arma ao que se tornar, os inúmeros e os chãos e os sons, se está no final. que falta me faz um acento na tônica de umas palavras. Mas se as regras eu não lembro, eu não lembro, estudar é o que eu precisava. Sendo uma arma ao que se tornar, acabou-se o meu sofrer. Todas levam assim, quanto mais aprendo, isso alegra o meu viver. Então, criança, bem legal, né? Essa música, essa paródia, quando vocês sentirem dúvida, lembrem dessa paródia, escutem ela de novo, porque vocês vão gravar direitinho essas regras que nós vamos agora ver com um pouco mais de detalhes. E pra gente ver esses detalhes, eu quero que você acompanhe comigo aí na telinha. Acentuação das oxítonas. As palavras oxítonas são acentuadas quando terminadas em A, E, O, AS, ES, OS, EI, EU, OI, ES, EU, OIS, pronunciadas com pronúncias abertas. EM e ENS. Exemplos, sofá, café, cipó, atrás, através, avós, japonês, dominó, bibelô, buquês, chapéu, herói, herói, pastéis, troféu, parabéns e ninguém. Temos também formas verbais terminadas em A, E e O. Também são acentuadas com acento agudo ou circunflexo, quando ligadas aos pronomes U, O, A, OS e AS. L, LA, LOS, LAS. Porque perdem a terminação do R, tornando-se palavras oxítonas terminadas em A, E e O. Exemplos, tenho um cão chamado ferrugem. Irei vacinar ferrugem. Irei vacinar ferrugem amanhã. Viu só a mudança? Então, aí ele perdeu o R, a terminação do R, ficou LÓ. Então, vaciná-lo, logo vai ser acentuado. As proparoxítonas. Chamamos de proparoxítonas as palavras que tem como tônica as antepenúltimas sílabas. Em língua portuguesa, todas as proparoxítonas são acentuadas. Então, essa daqui é mais fácil, né? Porque todas as proparoxítonas serão acentuadas. Exemplo. Antídoto, mágico, próximo, câmera, lâmina, sílaba e médico. Mas existem várias outras palavras, viu gente? Essas aqui são só um exemplo. A acentuação das paroxítonas. Essa já é um pouquinho mais complexa. Como você já viu, quando a penúltima sílaba de uma palavra é tônica, temos uma palavra paroxítona. Em língua portuguesa, a maioria das palavras é paroxítona. A acentua-se as palavras terminadas em l, r, n, x, i, seguido de s ou não. Temos aí alguns exemplos dessas palavras. Também com um, seguido de s ou não. Um e uns. An, seguido de s ou não. An, seguido de s ou não. Ons. E o ps, né? De tongos crescente. Por exemplo, história, série, água, égua, Mário, Rose, observação. As regras especiais de acentuação você verá em um outro momento da sua vida acadêmica, tá bom? Agora, crianças, nós vamos fazer essa atividade. Vem aqui comigo. Nós vamos ler esse texto. Nós vamos procurar. Tem algumas palavras aqui que estão faltando acento. Olha só. A menina, nota 10. Camila estuda numa boa escola. A matéria que ela mais gosta é matemática. Toda vez que um colega tem dúvida, Camila pede à professora Carla para ajudar. A professora Carla deixa, mas fica por perto. Camila ajuda a todos com a maior paciência. Sua professora diz, é isso aí, Camila, você é uma aluna nota 10. Os alunos batem palmas para Camila e eles a amam muito. Vocês observaram que tem algumas palavras que estão faltando acento? Vamos tentar localizá-los? Vamos lá juntos? Camila estuda numa boa escola e há matéria, né? A matéria que ela mais gosta é matemática. Camila, toda vez que um colega tem dúvida, dúvida já está acentuada. Então, nós não precisamos, né? Camila pede à professora Carla para ajudar. A professora Carla deixa, mas fica por perto. Camila ajuda a todos com a maior paciência. Aqui, ó, o acento já é fechado, né? Já é diferente. Sua professora diz, é isso aí, Camila. Você, olha só também o chapéuzinho, né? Que vocês falam, né? É uma aluna nota 10. E aí, é só até aí mesmo. Então, as palavras que nós acentuamos foi matéria, matemática, paciência e você. Não foi? Essas foram as palavras acentuadas. Criança, toda vez que nós formos acentuar uma palavra, é necessário que a gente leia. Lembre das regrinhas, que isso é muito importante, para a gente poder identificar. Então, o que a gente vai fazer agora? Acompanha comigo aí na telinha. Nós temos aqui, na telinha, temos aqui as palavras que foram acentuadas no texto. Classificas em oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Então, para a gente classificar, o que a gente vai ter que fazer? Separar a sílaba. Matéria, né? Quantas vezes você abre a boca para falar a palavra matéria? Vamos contar aí, ó, matéria. Quantas vezes? Três vezes. Qual foi a sílaba que você falou com mais intensidade? O té. Então, essa palavra só pode ser classificada em paroxítona. Agora, matemática. Quantas vezes você abre a boca para falar a palavra matemática? Pensou aí? Ó, matemática. Quantas vezes? Olha aí, cinco vezes, né? Matemática. É a forma como você vai separar, de acordo com a quantidade de sílabas que você pronunciou. E onde? Qual foi a sílaba que você pronunciou com mais intensidade? O má. Então, nós temos uma proparoxítona, porque foi a antepenúltima. Paciência. Quantas vezes você abre a boca para falar a palavra paciência? Olha só. Paciência. Então, você abriu aí a boca quatro vezes, ó. Paciência. Então, a sílaba que você falou com mais intensidade? O em, né? Então, é uma paroxítona. Você. Simples, porque aqui nós só temos duas, ó. Você. Qual foi a sílaba que você falou com mais intensidade? O C. Então, nós temos uma oxítona. Certinho? Então, vem aqui comigo. Então, crianças, toda vez que vocês forem fazer, é necessário que vocês leiam com atenção, lembrem das regrinhas. Existem algumas músicas, como essa paródia que a gente ouviu, mas existem muitas na internet que você pode estar pesquisando. E você pode estar decorando mesmo. Aqui a gente tem que aprender as regrinhas, tem que decorar para poder acertar o momento de acentuar. É necessário, é importante você acentuar as palavras corretamente para que as pessoas que possam ler o seu texto ou qualquer coisa que você vai escrever, consiga compreender melhor. Tá bom? Essa foi nossa aula de hoje. Nós aprendemos sobre ortografia e acentuação. Gostou dessa aula? Quer rever novamente? Acesse a plataforma Eduque. Nela você tem acesso a essa aula e as outras. Até mais! Tchau!